Oi, tô com a calcinha que você me deu, mas tô dando pra outro É rosinha de florzinha, ele passou o bigode todo Não sei se ele gostou, porque ele já chegou tirando Enquanto você trabalha, no truque eu tô sentando Enquanto você trabalha, é no truque eu tô sentando Enquanto você trabalha, olha, olha eu tô sentando Enquanto você trabalha, é no truque eu tô sentando Enquanto você trabalha, olha, olha Cê tá tatarando em mim, depois das mídias virou fã Gostou da minha bucetinha, então me chama no Instagram Acha que já viu de tudo, então sem precipitação Traz você e teus amigos, traz você e teus amigos Você sai, ele me come, você sai, ele me come Você chega e ele some, você chega e ele some Terça-feira à tarde, eu pensando no fode, fode Você sai, ele me come, você chega e ele some, vai Oi, tô com a calcinha que você me deu, mas tô dando pra outro É rosinha de florzinha, ele passou o bigode todo Não sei se ele gostou, porque ele já chegou tirando Enquanto você trabalha, é no truque eu tô sentando Enquanto você trabalha, olha, olha, olha eu tô sentando Enquanto você trabalha, é no truque eu tô sentando Enquanto você trabalha, olha, olha Cê tá tatarando em mim, depois das mídias virou fã Gostou da minha bucetinha, então me chama no Instagram Acha que já viu de tudo, então sem precipitação Traz você e teus amigos, traz você e teus amigos Você sai, ele me come, você sai, ele me come Você chega e ele some, você chega e ele some Terça-feira à tarde, eu pensando no fode, fode Você sai, ele me come, você chega e ele some, vai Eu vou deixar você e ele me come